É com esse que eu vou Mas se a turma gostar Vai ser pra mim É com esse que eu vou Sampar até cair no chão É com esse que eu vou Desabafar na multidão E se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim Eu quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado e senador Mas quebra, quebra Eu quero ver Muita cabra, chabou No piano da patroa Batucando É com esse que eu vou Mas quebra, quebra Eu quero ver Uma cabra, chabou No piano da patroa É com esse que eu vou É com esse que eu vou Sampar até cair no chão É com esse que eu vou Desabafar na multidão É com esse que eu vou E se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim Eu quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica Reputado e senador Reputado e senador Mas quebra, quebra Eu quero ver Muita cabra, quebra É com esse que eu vou Sampar até cair no chão É com esse que eu vou Desabafar meu coração É com esse que eu vou Sampar até cair no chão Eu vou, eu vou, eu vou Desabafar meu coração É com esse que eu vou É com esse que eu vou É com esse que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Desabafar meu coração É Eu vou somar até cair no chão Eu vou